Vamos começar a filmagem aqui com o meu amigo Rony Clay. Ele está procurando um bom livro de contabilidade. Eu vou dar sugestões de bons livros de contabilidade e livros ruins de contabilidade que eu tive durante o curso de contabilidade, o curso de ciências contábeis. Vamos ver aqui um exemplo aqui. Contabilidade para concursos e exames de suficiência. Esse eu não conheço, então não posso dar opinião. Vamos ver um livro aqui que eu li e não gostei. Um livro que eu li e não gostei é esse aqui, Curso Básico de Contabilidade, Silvio Aparecido Crepaldi. Eu lembro que eu li ele no segundo semestre, estava bastante apurado e acabei que não entendi muita coisa, então não recomendo esse livro. Agora assim, se for de graça como nessa biblioteca, até compensa dar uma lida. Agora pagar para levar ele não é legal. E aqui Rony Clay tem uns PLT, acho que não é. contabilidade financeira. Não é esse não, né? Vamos ver um livro bom que eu li aqui de contabilidade rural. Para quem tem matéria de contabilidade rural, esse é um excelente livro do José Carlos Marion, Contabilidade Rural. Esse aqui deu conta bacana na faculdade, bem tranquilo mesmo. Contabilidade Rural não é uma matéria que cai muito em concurso público, também não cai no exame de insuficiência. Ele aparece apenas como matérias acadêmicas, né? Contabilidade Pecuária também, bacana aí. Fala aí sobre como você vai estocar os seus boi, estocar as suas vacas. Isso aí tudo é mercadoria também, né? É um bem, né? É um bem do fazendeiro. Contabilidade Fácil, Contabilidade Comercial Fácil. Esse eu não recomendo também não, hein? O pessoal, a série 12 de Moura aí é muito famosa, mas eu acredito que seja muito básica e ela deixa a desejar. O ideal mesmo seria estar comprando um livro tipo Contabilidade 3D ou Contabilidade Básica do Ricardo Ferreira, né? É um livro excelente que ele cobre tudo que esse livro básico diz e mais um pouco, né? Com exemplos de concurso público, exercícios comentados e nesse livro não tem nada disso, então ele deixa a desejar. Não recomendo esse Contabilidade Fácil. Li também ele, não gostei. Série 2 de Moura aí, não foi legal. Esse do Exame de Suficiência em Contabilidade pode ser bacana, ó. Não tinha na minha época. E eu recomendo mais estar lendo esse aqui, ao invés de ler esse monte de livro aqui, ó. Talvez você nem leia e se for ler também não acrescenta muita coisa, é melhor estar lendo esse aqui. Exame de Suficiência em Contabilidade. Só que ele é mais específico para passar no Exame de Suficiência. E falar sobre vários assuntos aí. Olha que esse livro aqui é bom para o Exame de Suficiência, hein? Olha, olha. Desde o básico até o avançado. Qual que é esse? Exame de Suficiência em Contabilidade. Já é focado mesmo nisso. É um livro novo aí na biblioteca. Fodemática. Fodemática, é. Ele pega tudo. Ele ensina como fazer um balanço, como fazer DRE, DVA. A recomendaria estar lendo isso aqui mesmo. Ou esse outro verde, hein? Tem bastante livro aqui. Na biblioteca da Anguera. Quem não sabe, a gente está aqui na biblioteca da Anguera. Tem esse verde aqui, né? O Exame de Suficiência em Contabilidade também. Um desses daqui deve ser bom, que é bem específico. Para passar aí na prova do Conselho Regional de Contabilidade. Olha esses outros livros aqui com análise de demonstrações contábeis. Estrutura e análise. É bom para fins acadêmicos, né? Se você está tendo essa matéria na faculdade, você vai lá tirar dúvida. Ver as fórmulas. Mas para aquele semestre, não é um negócio assim para você ter em casa, para você comprar mesmo. Para comprar, tem que saber escolher mesmo. E aqui eu acredito que não tenha livros assim tão bons. Contabilidade e custos. Eliseu Martins. Esse livro é bom, mas é muito complexo, viu? Muito complexo. Tem outras maneiras de aprender contabilidade e custos aí. Tem uns outros livros melhores. Eu mesmo estou tendo umas apostilas aqui. Ela explica muito bem. É um autor aí que vai direto ao assunto. Então tem que pesquisar bem, né? Esse livro do Eliseu Martins, ele é bacana pra caramba. Só que é muito técnico. É bom para quem está fazendo mestrado, doutorado. Mas é um livro mítico, né? Todo mundo conhece. Aí fala aqui de auditoria. Se for ver aqui, muitos livros bons também, né? A maioria eu não conheço. Conheço alguns. Mas eu assim, não recomendo estar comprando a série fácil dos Nimoro. Tem que comprar uma série mais aprofundada mesmo. Mas não tão aprofundada que nem aquele do Eliseu Martins. Um negócio mais focado para concursos. Exame de suficiência. Que ele é mais objetivo. É mais direto, né? E aí fica mais fácil estar sendo aprovado. E é isso. Eu não vou mostrar todos os livros. Porque tem muitos, né? Muitos livros mesmo. Tem aqui o de auditoria. Aqui já fala de contabilidade tributária. É um assunto muito importante. Contabilidade tributária. Bacana mesmo. É isso. Né? Muito obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima. Sucesso na cadeia de contador. Aquele abraço. Valeu. Agora eu vou escolher um livro aí com meu amigo Rony Clay. Tá precisando de um, né? E a gente vai ver aqui na biblioteca da Anhanguera. Achou o livro aí ou não? Não. Deve estar lá no matemático. Você tem o número dele? O nome e o número? 622.